Os líderes da União Europeia se reuniram nesta sexta-feira, dia 11 de março, em Versalhes, na França, para discutir ações futuras após o ataque da Rússia contra a Ucrânia. De acordo com Emmanuel Macron, presidente francês, todas as ações estão na mesa em relação às sanções contra a Rússia. Até meados de maio, apresentaremos uma proposta para eliminar gradualmente nossa dependência do gás, petróleo e carvão russos até 2027. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.